Olá pessoal, estamos iniciando mais um Trade Talks, o nosso podcast aqui da Trade que fala de temas ligados ao marketing. Hoje com imenso prazer nós estamos recebendo aqui o pessoal da TDI, TAH, Desenvolvimento Imobiliário, na pessoa do Fernando TAH, que é o diretor comercial, e do Marcos Alvim, que é o gerente de vendas. Sejam bem-vindos, vamos bater um papo aqui hoje sobre os últimos 15, 18 anos do mercado imobiliário, notadamente aí de Curitiba e região metropolitana, que eu acho que temos aí uma bela de uma história pra contar e pra resgatar. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado Cicarello e a equipe da Trade, é um prazer enorme estar aqui com vocês aí, amigos e profissionais de longa data e parceiros nossos aí no mercado imobiliário. Obrigado, obrigado aí pelo convite, vamos ver aí o que a gente pode aí contribuir aí. Então tá bom, vamos bater esse papo, né? Vamos começar lá por volta de 2007, mais ou menos, que foi quando a gente detectou aí o mercado, enfim, detectou que você tinha, assim, primeiro um grande déficit habitacional e ao mesmo tempo a gente tinha um indicativo de um aumento significativo de população, tanto em Curitiba quanto região metropolitana. Esses indicativos, na opinião de vocês, se confirmaram ao longo do tempo lá, a partir de 2007, 2008, a gente teve efetivamente um volume grande aí de lançamentos, a coisa andou efetivamente, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Teve, veja que nessa época, talvez um pouquinho antes de 2006, algumas empresas do eixo São Paulo e Rio começaram a vir ao mercado, né? Por quê? Porque além do déficit habitacional, começou a haver a necessidade de expansão dessas empresas devido ao lançamento dos IPOs delas, né? Elas abriram capital, captaram recursos, então elas precisavam ampliar a atividade delas e uma das maneiras era indo a outras capitais, né? E Curitiba foi uma das escolhidas, uma capital com uma excelente qualidade de vida e além disso, a oferta de crédito também, na época, o crédito estava fácil de se obter, o país vinha num nível de crescimento ano após ano, crescimento razoável também, e é o desejo aí de todo mundo, né? Mudar de casa, melhorar, ir para um apartamento maior, melhor localizado, então isso trouxe realmente diversas empresas e ocasionou uma crescente de oferta e de negócios imobiliários aqui na capital, na região, nas regiões metropolitanas e não só aqui, né? Meio que o Brasil inteiro teve essa... Corroborando isso que você está falando, eu acho que a gente teve também, eu acho não, tenho certeza, porque as coisas efetivamente, basta olhar o que foi construído de lá para cá, né? Mas foi aí que a gente teve também uma mudança de patrão na tipificação dos empreendimentos, né? Ou seja, a gente passou a conhecer o Clube de Morar, que até então era algo que praticamente não existia, né? Com exceção dos condomínios horizontais, que tinha alguma coisa de lazer, mas fundamentalmente os verticais não tinham essa coisa de área de lazer, piscina, etc, né? Então, e ao mesmo tempo a gente teve também, Alvin, na época esse pessoal que veio, principalmente os paulistas, né? que vieram com o baita de um estoque financeiro, né? E eles vieram também com uma política totalmente nova em termos de marketing, né? De agressividade de marketing e comercial, né? Eu lembro, e aí gostaria que você também contribuísse um pouco com isso, Alvin, eu lembro, assim, que teve empreendimentos que a incorporadora chegou a aplicar 8%, né? Do valor do VGV em marketing, até show, eu lembro que até show de Ritalia a gente teve naqueles eventos lá de assinatura de contrato e tal. Você presenciou muito disso, Alvin? Eu peguei uma fase já ali bem no auge, né? E, realmente, aquilo, o mercado nosso aqui ficou bem perplexo, entusiasmado, né? Positivamente por tudo aquilo que estava acontecendo. Foi, assim, uma mudança de comportamento em todo o mercado, em todo o sistema de vendas que a gente estava trabalhando, né? E isso trouxe, realmente, algo que perdurou aí por alguns anos, né? Até 2016, 17, mais ou menos. Isso, isso, né? Até a hora que entrou aí uma nova fase aí do nosso mercado. Mas essa foi a tônica deles ali, realmente, os grandes eventos, né? Chamaram muito a atenção de um mercado que estava, vamos dizer assim, parado, vamos dizer assim, comparado com o que foi aqui no ano. Até então, né, Alvin, a gente via, assim, que o incorporador local lançava empreendimentos ali de, no máximo, 80, 100 e poucas unidades, né? De repente, chega esse pessoal com 800 unidades, mil e poucas, que foi um festeirê, né? Sim, eu estou lembrado de um empreendimento que foi lançado com 1.200 unidades. E o que que acontece? Por esse pessoal precisar de escala, eles não vieram aqui para construir 100 unidades. Realmente, eles vieram para construir grandes empreendimentos. E como a legislação também exige uma certa metragem de área de lazer por unidade habitacional, eles tiveram que colocar bastante área de lazer e daí esses empreendimentos viraram verdadeiros clubes, né? E que era sonho de consumo das famílias de classe C, B, até. Exatamente, e o pessoal se propunha a morar num apartamento um pouco menor. Para ter o lazer ali na porta de casa, né? Mas que tinha uma grande área de lazer, então os filhos ficavam lá tranquilos, segurança, né? Comodidade, economia também. Tinha academia, piscina e tal, não precisava pagar um clube, uma academia. Então, realmente, foi uma época de pujança no mercado imobiliário. Sensacional. Porém, né? Esse pessoal foi lançando, foi lançando, foi lançando, foi lançando e chegamos lá 2016, 2017. E aí começou uma encrenca danada, né? Porque a gente tinha um estoque gigantesco. Aquele déficit já tinha sido parcialmente suprido. E o crescimento populacional também andava na mesma velocidade. Então, a gente começou a ter grandes problemas aí com o estoque elevado, né? Quer dizer, isso aí levou cerca de três ou quatro anos, não foi isso? O Fernando e eu vim para desovar isso aí. E aí teve um monte de promoção no meio disso, né? Um ano de condomínio grátis. E por aí é fora. É, mas a realidade começou um pouquinho antes, né? Eu acho que por volta de 14, 15, começou o declínio. Mas o declínio, na minha opinião, se deu devido à economia, né? Do país como um todo. Que começou a ter índices negativos de crescimento, déficit primário. E o pessoal que iria contratar o crédito, que estava para receber os imóveis, iria contratar o crédito, não conseguiu contratar o crédito porque perdeu o emprego, teve que se empregar com um valor menor. Enfim, a espiral para baixo, né? O que começou a acontecer e as unidades começaram a voltar aos empreendedores. E o empreendedor, principalmente nesses grandes empreendimentos, ele é alavancado com recursos de banco, de agente financeiro. E ele entregando empreendimento, ele tem que começar a pagar o agente financeiro. Sim. E daí a taxa de juros dele também muda. Então, qual que era a opção na época? Era baixar o preço para tentar vender. Não só essa questão, mas ele teria que honrar também com as próprias taxas de condomínios das unidades não entregues, devolvidas. Sem dúvida. O imóvel pronto começa a gerar custo também, né? Sim. O condomínio de manutenção, isso que trouxe o mercado daí para baixo nessa época, mas foi devido a uma conjuntura econômica do país, né? Veja que foi na época do impeachment. Sim. Sim. Então, lembrando, é bom lembrar isso, né? Que foi o fundo do poço. Uhum. Não entrando no mérito político, né? Mas, enfim, o fato é que a gente foi aí até por volta de 2019, por aí, para desovar esses estoques todos, né? E a partir aí, por volta de 2019, 2020, a gente volta a ter um processo de lançamentos. Agora, não mais grandes empreendimentos com diversas unidades, mas empreendimentos menores, né? E principalmente lançados por incorporadores locais. Ou seja, aquelas grandes incorporadoras já não mais estavam presentes, Fernando Iovim. É, veja, até falando um pouquinho dali daquele momento, né? Esse momento do nosso boom, que nós chamamos aqui, principalmente aqui nesse período de Curitiba, veio também com empreendimentos, é bom a gente salientar, com empreendimentos mais de um tamanho menor, né? Que eles diziam assim, um tamanho mais econômico, né? Então, foram construções menores do que nós já tínhamos. E quando deu essa queda, os preços e tudo começaram a concorrer muito com o mercado de prontos. Porque esses empreendimentos começaram a ficar prontos. Perfeito. Com determinados valores, aonde nós tínhamos um mercado de terceiros muito aquecido também, porque muita gente colocou seus imóveis à venda porque queriam morar no seu condomínio clube, aproveitar a novidade e, de repente, esses preços acabaram tendo uma concorrência com aquele imóvel de tamanho um pouco maior, com já mais prontos e uma facilidade aí de comercialização. Então, aí com o passado, esse período, você muda a chave, né? Veio aquele período final ali e, em 2019, começa um novo marco. Entendi. Aproveitando o crédito que já estava um pouco mais difícil, as taxas já subiram, o pessoal começou a voltar a construir um desejo que ficou aí alguns anos sem um grande número desses imóveis, desse tamanho de imóvel, né? O Fernando até pode falar melhor ali sobre nós voltamos a ter dois dormitórios com tamanho mais confortável, três dormitórios mais luxuoso e começaram a agregar aí mais valores ao empreendimento que começou a ser lançado, né? Perfeito. É, o perfil de empreendimento mudou, né? Os condomínios-clube aí com centenas de unidades acabaram e vieram ao mercado empreendimentos com uma quantidade de unidades menores, até devido ao risco do negócio. Sim, sim. E melhor localizados, consequentemente com um tamanho um pouco mais confortável e por um público também com uma faixa de renda um pouco melhor, né? Aproveitando um gancho aí, Fernando, você está falando em unidades mais confortáveis, né? E aí eu lembro que, e isso me veio à mente agora, porque esse mercado aí começa a se consolidar e aí em 21 a gente passa por um processo extremamente lamentável para simplesmente todo mundo, sem exceção, que foi a pandemia, que foi a Covid, né? O que que vocês lembram, assim, que a Covid acabou provocando no consumidor? Ou seja, do ponto de vista de moradia, obviamente, né? De sonho de consumo de morar. Esses tipos de empreendimentos que começavam, assim, a se desenhar com mais espaço, etc., eles se consolidaram na mente do consumidor durante a pandemia? Então, veja, na pandemia o pessoal deixou de gastar com viagem, com restaurante, né? Sim. Ou era muito restrito. Sim, você não podia ousar sair de casa, né? Exatamente. Então, eu vivo em casa e eu começo a ver que a casa está meio apertada, que aquele armário já está meio velho. Preciso de um espaço para trabalhar aqui, um óbvio. Exatamente, que eu estou com meus filhos em casa e eu não estou confortável trabalhando aqui com os filhos fazendo barulho. E isso criou uma necessidade de mudança em muitas pessoas, né? E um dos grandes, digamos, atrativos da pandemia em questão de imóveis foram as residências, né? Porque a pessoa daí tinha um espaço fora, seja ela em condomínio ou não, as residências tiveram uma venda. É a área útil mesmo, né? É a área útil e o quintal, o jardim. Sim, sim. Daí o cachorro também, né? É, traz o PET, né? Para a cena também, que até então era um pouco mais... De terapia para muitas famílias. Exatamente. De uma área verde. E tem uma pesquisa aí que a quantidade de PETs nessa época aumentou muito. Sim, sim, sim. É verdade. A questão de venda e tal. E por quê? Porque as pessoas estavam meio enclausuradas, né? E precisavam respirar. Então isso, realmente, a pandemia trouxe aí uma necessidade. Não que ela trouxe a necessidade, mas ela trouxe exatamente uma visão do morador quanto à habitação dele, diferente do que ele vinha tendo. Sim, sim. E até eu lembro que no bojo lá da pandemia, nós aqui na Trader acabamos lançando três empreendimentos que foram um sucesso absoluto, mas os três eram justamente de casas, condomínios horizontais, né? Dos três, dois foram vendidos assim no final de semana, muita coisa encaminhada via online, via o site, via o WhatsApp, etc. E aí, por falar nisso, já me ocorre também de chamar aqui um outro assunto que tem a ver muito com as nossas áreas, marketing e comercial, né? Que foi a questão da evolução da tecnologia ao longo de todo esse período lá, né? Ou seja, começando de uma forma mais modesta lá em 2007, 2008, 2009, vem evoluindo, evoluindo, até que a gente chega até ali 2022 com o nosso marketing basicamente online. Ou seja, as ações offline subiram, né? Como é que vocês veem isso, viram esse processo todo lá na TAR? Então, o marketing mudou muito, né? Durante a pandemia, a tecnologia ganhou uma função assim de destaque, né? Pra começar pelas assinaturas de contratos digitais, né? Sim. Você, quando dava o contrato, mandava e-mail, a pessoa, isso aí não existia antes. Ou se existia era muito pouco. Sim. E a questão agora dos cartórios, né? Que também estão fazendo assinatura. Os cartórios hoje, aí, através do enotoriado, então hoje você consegue fazer as assinaturas de escritura e tudo à distância, você não precisa mais estar aqui, então as pessoas estão confortavelmente em outra cidade, estão fazendo. É uma coisa que a gente teve na época que nos acostumarmos e convencermos os clientes, né? Sim. A fazerem dessa maneira, começou com muita desconfiança, mas é algo que veio, ficou, boa parte disso ficou e hoje existe muito hoje a pesquisa, o trabalho, toda essa parte hoje, hoje, ela está muito focada na parte digital, né? Pouca coisa de mídia off, né? É, praticamente nada, né? Até porque com o marketing digital a gente consegue com mais precisão, né? É, e a divulgação dos empreendimentos também, né? Os lançamentos imobiliários estão basicamente em digital. digital, você vê aí uma série de corretores fazendo filme, postando, enfim, o próprio pessoal da área de vendas também se reinventou, né? Sim, viraram meio marqueteiro, meio publicitário, né? Então, o mercado ele mudou radicalmente aí, desde os meus primórdios aí, alguns anos atrás, assim, até agora mudou bastante. É que hoje você, acho que principalmente, né? Para quem trabalha diretamente com a publicidade, marketing, você consegue de uma maneira muito rápida identificar, né? O resultado daquilo que você hoje está produzindo e as correções, os ajustes, os alcances, a assertividade, né? Sim, a qualificação do lead. A qualificação passa a ser uma coisa muito rápida, coisa que antigamente você esperava 30 dias, 60... É, fazia, né? Fazia o anúncio na Gazeta do Povo, impressa lá, né? Ficava no plantão esperando e ia um monte de gente, agora não é bem assim. Pesquisa, assim, quase que... A pesquisa também era pessoal, né? Era... Falando em pesquisa, Alvin, é... É verdade, vocês que estão, assim, bem na linha de frente, né? É verdade que hoje o cliente, vamos chamar de lead ainda, né? Quando ele vai entrar em contato com vocês, ele já frequentou o site, ele já foi lá visitar, etc. Ou seja, às vezes ele sabe mais do que o próprio corretor. É verdade isso? Ele vem muito bem preparado pela facilidade hoje das ferramentas que tem. Ele vem muito bem preparado. Ele sabe sobre o empreendimento, sobre o que tem no entorno desse empreendimento. Então, a qualificação hoje do profissional de vendas hoje e a atualização dele hoje, ela é muito necessária para que ele possa fazer a diferença na hora do atendimento. Porque se não, a pessoa... Venda ainda continua sendo confiança. Sim. Então, se ela não confiar, se você não tiver as respostas certas e principalmente no tempo certo... Mas aí já encaminhando já para o fechamento, né? Isso encaminhando até porque o fechamento é consequência de uma visita, né? Não se vende online. A gente não consegue... A pessoa que vai morar, o morador final, ele precisa ver. E para ele aceitar ter... Disponibilizar o seu tempo para ir visitar, você tem que apresentar para ele os argumentos certos e da maneira correta para que ele vá. Perfeito. Senão você nem caminha para o fechamento, não. Então, você já tem que dar nesse primeiro atendimento, ter uma resposta muito bem preparada, muito rápida, muito assertiva para ele, para que ele dê a continuidade. Perfeito. No caso, o investidor, às vezes, compra online, mas ele já tem que ter um histórico. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vendi um imóvel para ele, no qual já está alocado, ele já tem a rentabilidade, ele já sabe como funciona e daí quando é feito um lançamento, você oferta a ele. Às vezes, ele compra online. Não, então roda o contrato aí para tal unidade, tal pagamento, enfim. E daí ele compra sem via. Agora, realmente, o morador, o consumidor final, tem que ser presencial. Mesmo que seja... Nessa finalização da venda, propriamente dita. Tem que ser presencial. Então tá, e aí agora, assim, para a gente, meio que possivelmente o nosso aqui também, né? Já que estamos falando de finalização de venda, aí a gente tem, acabamos de falar de tecnologia, né? E dentro da tecnologia, a gente tem um fato novo, lá desde o ano passado, desde 23, que é a inteligência artificial. Como é que vocês estão tratando com isso lá na TAR? Então, já nós estamos começando a experimentar com atendimentos online, né? A pessoa faz o contato e já, óbvio, tem algum tipo de resposta. Essa resposta tá ainda, já é dada pelo corretor ou você já tem lá uma... Por um mecanismo. Por um mecanismo, a generativa. Por um mecanismo, exatamente. Mas tá inicial, ainda são telas. Tá treinando, né? Exatamente. E tem algumas ferramentas que já existem no mercado, né? Que também a gente tá começando a experimentar. É o desenvolvimento disso. Mas independente desse primeiro ou segundo contato ser através da inteligência artificial, a gente acredita que o corretor nunca será substituído, né? Sim, sim. Nem que ele entre no processo um pouquinho mais adiante, ele é peça chave. Mas a figura é fundamental. É peça chave, é um negócio. Hoje ajuda muito até o corretor também, hoje, na criação de textos. E como ele elaborar um texto pra fazer um anúncio, né? Ajuda bastante, hoje, as agências de publicidade também. Sim. Se utilizam muito disso pra que ela também seja assertiva com a entrega da informação. Exatamente. Pro cliente aí, pro futuro lead nosso. Então, é uma ferramenta que veio pra ficar, é óbvio, isso a gente não discute. E que a gente tem, ela também não faz tudo sozinha, né? Você tem uma inteligência aqui por trás pra interpretá-la. Tem que ter a inteligência humana, né? E saber como utilizá-la, como qualquer ferramenta que sempre esteve disponível, né? Você tem que saber a hora certa e como fazer. É verdade. Pra que ela traga o resultado esperado, né? Então tá bom, gente. O nosso tempo aqui tá meio que chegando ao fim. Eu queria aproveitar pra agradecer imensamente aí a conversa com vocês. Absorver um pouquinho dessa experiência que vocês têm, né? E deixo aí aberto pra vocês falarem um pouquinho também da TAR. E fazerem as respectivas despedidas aí do nosso Trade Talks. Então, o nome da imobiliária é TDI. Porque é TAR Desenvolvimento Imobiliário, né? E que um dos nossos pilares é prospectar terrenos, ajudar o empreendedor a desenvolver o produto imobiliário e depois comercializá-lo, né? Certo. E o nome fantasia da empresa é TDI Assessoria Imobiliária. Porque a gente faz assessoria completa, desde a captação do imóvel, imóvel usado, angariação, verificação. Que é mais a área do Alvin, inclusive, né? É mais a área do Alvin. É documentação, né? Sim. Porque a gente sempre dá uma checada. Não adianta eu vender o imóvel e depois não conseguir documentar. Então, antes de colocar a venda, a gente sempre checa. O bastante direto. Está apto. E estamos satisfeitos aí com o resultado. A empresa está nova ainda. Uhum. Não está com cinco anos de mercado. Sim. E estamos focados ali mais na região da Água Verde, Vila Isabel, Portão, onde é a nossa sede. Filé Mion. É, a gente, veja, nós somos uma empresa pequena, né? Então, a gente não consegue abraçar a cidade toda. Então, a nossa estratégia é virar uma imobiliária referência no bairro, na região, né? Perfeito. Então, é isso. Legal. Estamos à disposição aí para o que precisarem e foi um prazer. Então, tá bom. Muito obrigado, gente. Alvin, Fernando. Sucesso com a empresa. E quem sabe a gente, em breve, pode voltar e fazer um segundo Trade Talks. Falar um pouquinho mais, porque tem tanta coisa, né? Para falar de mercado imobiliário. Seja na parte comercial, seja na parte de marketing, seja na parte de mercado propriamente dito. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um Trade Talks. Obrigado pela tua audiência. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho